Eu sou te pego, ai, ai, eu sou te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, eu sou te pego, ai, ai, eu sou te pego Música 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 Moça, moça, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Moça, 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 a galera começou a dançar E gostou a menina mais vinda Com o prazer que você ia falar Moça, moça, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Felicia, felicia, acho que você não mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Nossa, nossa, assim você não mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Felicia, felicia, acho que você não mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Felicia, 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 felicia